. 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 Vamos lá, vamos lá. Certo. Não sei se acorde. Não sei se acorde. Não sei se acorde. Ficou. 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 Estadi. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí? Eu não sei como eu não sei Eu não sei o que eu não sei De a mim, dê-me a minha Cumparei Aaaa Mãe... A te-a disse que eu não sei Pai, 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 eu não sei É pra lembrar Mãe... Vai, eu não sei . Pai. Pai, eu não sei Não sei! Pai Pois, E aí O que é isso? Amém. 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 Și la fabrica rămas numai femeile. Și cu ala de la fata. Și cu ala de la fata. E și cu micul. Da? Amém. Amém. Astea nu erau puse toate. N-au puse ca rupa la ele. Astaia. Amém. Amém. Am trebuit sa fie antena aia a fie jos. Aici ca e prost. Cum? Eu nu stiu ca am dat si nici ca te-am dat s-focutane la crema ta. Am trebuit sa vizem apa in alto. Si anteantropul.